E vão duas vitórias para Filipe Freitas e Daniel Figueroa com o Porsche 997-63 no troféu da AMAC. A segunda vitória foi na nova rampa da Ribeira Brava. Filipe Freitas foi o mais rápido nas quatro subidas oficiais. O piloto esteve em bom nível, mas contou sempre com a forte pressão de Gil Freitas. Filipe Freitas fez o melhor tempo na última subida, 3 minutos, 46 segundos e uma décima. Na última subida até cá, sabíamos que o Gil estava a 1.3, portanto, podia surpreender a qualquer momento. Fizemos 46-1, o Gil teve em velocidade, são coisas de geral das rampas neste caso, mas estávamos a andar muito bem e penso em que um dos normais seria muito difícil o Gil lá chegar. E foi o que o Gil Freitas tentou fazer ao longo do dia. Nunca satisfeito com a afinação do Porsche, o piloto lá tentou e lutou. A última subida era o tudo por tudo, acabou por ter um toque que não permitiu já terminar esta quarta subida. Ainda assim chegou a parque fechado e por isso acaba no segundo lugar. O melhor tempo, o 3.48, 6. Agora no último o carro estava melhor, estávamos a fazer um bom tempo. De um lado a atravessar dela também não sabemos do que, do nada. Ainda o seguramos, mas quando ele estava em derrapagem, já controlado para a curva seguinte, tocou no pilar de uma porta de uma moradia ali e forou o pneu. Acabou-se o prejuízo não muito grande, está mais feio do que outra coisa, mas forando, não há mais nada a fazer. Terceiro lugar final para Paulo Mendes, que esteve em bom nível, com outro Porsche 997, GT3, 3 minutos, 49 segundos e duas décimas. Foi o tempo averbado pelo piloto. Quarto lugar para Dinarte Nóbrega, o primeiro do novo troféu, Protótipos Miguel Gomes. O piloto do Kartcross fez 3 minutos e 50 segundos redondos. Quinto lugar para António Giestas com o BRC, 3 minutos e 50 segundos e sete décimas. Uma rampa que teve alguns despistes e saídas de estrada. Neste caso, a de Miguel Teixeira. O piloto do Kartcross atingiu 12 patadores, fazendo dois freios ligeiros. Um balanço final da prova, terça-feira à noite, no Superespecial da RTP.